Olá amigos da TV Churrasco, quando você vai limpar a sua casa depois do churrasco ou no dia a dia, olha só, esse aqui é um lançamento MOP Limpeza Fácil da marca 3BTR, ideal para a sua casa. Ele acompanha um balde plástico, dois refis em microfibra e um esfregão. O balde possui alça para transporte para facilitar a limpeza em todos os cômodos da casa e os pés são antiderrapantes. Os refis são 100% microfibra, o que facilita a limpeza da sua casa, como também a limpeza do refil após o uso. Possui uma trava de regulagem de altura para facilitar o manuseio do produto. O cabo possui uma inclinação de 180 graus, facilitando a limpeza embaixo dos móveis em locais de difícil acesso. O esfregão possui a cabeça giratória com rotação de 360 graus, o que facilita na limpeza de rodapés ou cantos de parede. Para lavar o esfregão, basta pressionar levemente o cabo, simples assim. Olha só, e você não tem contato com o produto químico. Olha que fácil também para você centrifugar o esfregão, é só pressionar levemente. Tirou, você vai colocar o chão, aperta a trava de segurança e olha que fácil de você fazer a limpeza. Não precisa aplicar força e vai te ajudar a limpar os cantos embaixo dos móveis. Você não pode perder essa super oferta, MOP Limpeza Fácil 3BTR. Compre agora e receba na sua casa, tvchurrasco.com.br. Até a próxima oferta!